Feriado de finados é dia de movimentação intensa e homenagens. A expectativa é de que 600 mil pessoas passem hoje pelos seis cemitérios de todo o DF. Dia de homenagens e também de lembrar aqueles que já partiram. Por isso nós viemos acompanhar amanhã de finados aqui no cemitério na Asa Sul. Para honrar meus ancestrais, levando para eles algum consolo onde quer que eles estiverem. E eu quero que os meus familiares façam isso para mim também quando eu partir. E a movimentação foi tão intensa aqui na Asa Sul que alguns motoristas preferiram estacionar na W3 e seguir caminhando até o cemitério. Aqui no cemitério de Itaguatinga, milhares de pessoas estiveram presentes para prestar as homenagens aos entes queridos que partiram. Prestar aquela homenagem, né? Morreu assim a carne, mas o espírito continua vivo, né? E a certeza que nós temos é que um dia todos nós estaremos todos juntos lá no céu, né? A carne morre, mas o espírito está vivo e as lembranças ficam, continuam, né? E nesse dia também cabe reflexão. Na verdade, reflexão é uma das coisas mais importantes. Dona Nora tem uma aqui para a gente, né? Pensar um pouquinho na vida nesse dia. Porque aqui no cemitério, para mim, é uma escola. Ou seja, você vem ter uma aula muito importante. Você vai ver o quê? Um túmulo maravilhoso, muito bonito, feito até de granito, com uma imagem metálica linda. E você vai ver uma cruz enfiadinha no chão, nem nome tem. E aí a minha pergunta para você refletir, qual é a diferença? Não tem. Todos somos iguais. Essa é a reflexão que eu tenho para esse dia. Entrada com carro aqui no cemitério, de acordo com a Polícia Militar, apenas para idosos, gestantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Importante andar com a identificação no veículo. De acordo com a Fê Comércio, a expectativa é de aumento de 9% nas vendas. Isso comparado esse ano com o ano passado. Os itens mais vendidos são flores e velas. Tem que vender bastante. E tá legal? Até que tá bom hoje. Lembrando que amanhã, sexta-feira, não terá ponto facultativo no GDF.